Oromima, Oromimaio, Oromimaio, Babadou e Edeu Saravá, cabocla mariana, ok cabocla Maré, maré, maré Ela vai embora na maré vazante Maré, maré, maré Ela vai embora na maré vazante Não trouxe ouro, nem diamante Só leva as forças que seu pai lhe deu Não trouxe ouro, nem diamante Só leva as forças que seu pai lhe deu Maré, maré, maré Ela foi embora na maré vazante Maré, maré, maré Ela foi embora na maré vazante Não trouxe ouro, nem diamante Só leva as forças que seu pai lhe deu Não trouxe ouro, nem diamante Só leva as forças que seu pai lhe deu Saravá com a boca mariana Saravá o povo da encantaria Saravá o povo do mar Muito obrigado pelo dia de hoje Eu agradeço a Deus Pelo dia de hoje eu agradeço a Deus Graças a Deus Minha sede Minha sede